Você já imaginou o quanto tempo demoraria pra você conquistar todos os seus sonhos? Comprar aquele carro que você sempre quis, fazer aquela viagem que você sempre sonhou em fazer? Viver uma vida igual um filme de Hollywood. Se você já imaginou tudo isso, eu tenho uma ótima notícia pra você. Você pode viver tudo isso em muito menos tempo do que você imagina. Então clique aqui no botão abaixo e garanta que você vai mudar a sua história. Eu vou ensinar vocês a fazer pergunta hoje porque é hora de vender muito. Você precisa de vender muito. Pablo, eu tenho vergonha de... Ó, eu quero perguntar. Quem são vocês que estão assistindo? Você é a pessoa que tem vergonha de vender? É a número um. Vergonha. Você é a pessoa que tem medo de vender? Presta atenção. Quem tem medo de vender aqui? Medo. Fala a verdade. Nada? Vocês são sem vergonha então. Então, medo. Medo não tem aqui. Vergonha de vender. Dá uma vergonhazinha assim, ah, esse trem aqui... Todo mundo aqui tá de boa? Quem aqui se acha incapaz de fazer uma boa venda? Levanta a mão. Só um? Incapaz de fazer uma boa venda. Não é que você não tem potencial, mas você fala, eu preciso de argumento, eu preciso de... De saber contorno de objeção. Vocês sabem contorno de objeção? Não. Então, tem um negócio errado. Pergunta um. Medo. Segundo, vergonha ou me faltam recursos pra fazer uma boa venda? É, acho que é isso aí. Quais são os recursos? Eu vou explicar. Então, o primeiro, mandando um abraço pra todo mundo aí, já tá quase chegando aí os likes agora, tá? Ó, a galera tá falando, o 2, o 1, o 3 ou os 3. Você que tem os 3, pode ter certeza, você não tá vendendo absolutamente nada. Você tem que entender o seguinte, quando você entende o sistema de vendas, você trabalha numa loja de carro. Alguém que já trabalhou vendendo carro? Já? É, quando você vai vender um carro, você observa que o cara te dá 1%, 0,5%, dependendo do nível do carro, 1,5%, ou depois disso, uma negociação separada que aí é livre. Um vendedor normal de carro ganha 1% sobre o carro. Quando você tá nesse sistema, você percebe o seguinte, por que que eu fico com 1% e o cara fica com os 99? Não é 99, ele vai pagar o imposto, vai pagar um monte de coisa. Talvez ele fique até com menos que você, dependendo do negócio, que é ruim demais. Mas quando você percebe um sistema de vendas, você que é um bom vendedor, você vai virar o quê? O dono da loja de carro de vendas. Você vai vender carro, você não vai querer ser o vendedor de carro, porque você entendeu o sistema. Quando eu sou uma pessoa normal de vendas, eu posso até ser bom. Eu vou trabalhar pra quem tá vendendo de verdade. Vendedor não tá vendendo carro, ele tá tirando o pedido. Quem vende o carro é o dono da empresa. Quando eu entendo o sistema, eu pego os códigos do sistema, eu não sou mais vendedor. Eu sou o dono do negócio, eu tenho que abrir um negócio e vender. Mas aí vem o medo, vem o que que o meu pai vai falar, eu vou quebrar, tô falando carro que é um assunto aleatório. Só que se você souber essas técnicas de venda, o que que vai acontecer com você? Você vai entender o sistema de venda. Todo mundo da Revolução Industrial pra cá foi doutrinado a vender e comprar. Só que só 5% tá produzindo e 95% não produz absolutamente nada. O que que significa isso? As pessoas têm quintal, elas plantam pra comer, pelo menos hortaliça, elas plantam sim ou não? Não. Por que que elas não plantam? Responde essa pra mim. Por que que as pessoas não plantam? Porque não tem tempo, porque já compra pronto. Não tem tempo. Dá trabalho. Dá trabalho. Encontra com facilidade. Preguiça. Encontra com facilidade. Encontra com facilidade. Por que que as pessoas não plantam? Porque elas foram configuradas para consumir, não pra produzir. Imagina todos os quintais da terra produzindo, pelo menos hortaliça, ou tendo um pomar pra si. Imagina o que que ia diminuir de distribuição de alimento na terra. Bilhões de alimentos por dia. Só que é uma configuração mental, é por isso que você não tem isso no seu quintal. Vocês vão cuidar da horta aqui, vocês vão passar mal. Talvez a maior horta, eu vou chutar, tá? Talvez a maior horta que vocês vão conhecer ou ter notícia particular de alguém que ainda não fatura nem o real com a própria horta. A horta é gigantesca. E fica todo mundo falando, tem que comer porque vai perder, é coisa demais. E aí alguém falou, gasta dois mil litros por dia de água, só pra aguar a horta aqui do resort. E não consegue vencer ela, do tanto que ela é parruda, o alface é grande e tal. Eu amo produzir. Eu não abro mão de produzir. Qualquer lugar que você perceber aqui no resort, você pode me perguntar. Foi eu que desenhei, falei, faz isso aqui, faz assado. Tem arquiteto aqui que é Renata, ela fica com muita raiva de mim porque desenha dez vezes e eu falo, pode mudar. Eu quero a área útil, utilizável. Esse quintal que você tá vendo aqui fica atrás da General House. Esse quintal não era de jeito, ele era todo cheio de morro. Eu falei, eu quero que alise aqui e eu quero usar essa área. Aqui tinha cerca, eu falo, eu quero usar tudo, eu adoro usar tudo. Quem é produtor tem uma mentalidade de utilização, de produtividade, de ROI, de retorno. Eu vou te ensinar negócio, você vai ter que aprender. O que é a grande chave no mundo dos negócios? Você foi configurado nem pra ter a sua própria horta. Você foi configurado pra pôr dinheiro em poupança. Poupança não é investimento. Você foi configurado pra ficar na instabilidade. Mas começa lá na horta. Você não dá como tirar um leite de vaca, você não dá como fazer um queijo, você fica impressionado. Quando alguém fala, ó, o queijo? Você não sabe, você sabe, né, Tói? Você olhou com a cara assim, vai se lascar, eu sei fazer o queijo. Por que que as pessoas não produzem ou tem dificuldade de produzir? É uma configuração da revolução industrial. Eu vou explicar, tá? Mata essa charada pra mim. Por que que você não mora, por que que você não mora na indústria que você trabalha? Chora. Vou te falar, ó, o modelo da revolução industrial era pra você morar dentro da indústria. Por que que você não mora? Presta atenção. Por que que o funcionário da indústria não mora na indústria? Vocês vão passar mal com isso. Eu que achei essa resposta. Nada. Você que tá aí em casa. Você que tá aí em casa. Por que que o funcionário de uma empresa ou de uma indústria não mora lá dentro? Por que o funcionário da indústria não mora na indústria? Realmente... Eu quero saber o povo que tá de casa. Por que que a pessoa que trabalha na indústria ou numa grande empresa não mora lá? Que é o que deveria fazer. Só que perceberam que não faz sentido. Várias indústrias adotaram o modelo, criaram comunidades em volta da indústria e tudo. Só perceberam uma coisa. Por que que não moram? É porque é o seguinte. Porque você precisa de andar num percurso pra gastar o dinheiro. Você precisa comprar casa que a gente que é dono de indústria fabrica. Você precisa de ficar assistindo TV no meio do percurso, no meio do açougue, no meio de um monte de lugar. E depois que você para de trabalhar, você tem que descansar. Anota aí o que que é o trabalhador. O descanso do trabalhador é comprar. Você fica oito horas trabalhando. E na hora do seu descanso, aonde você senta na frente da TV. E a TV fala pro senhor assim. É hora de comprar. Aí você fala e a internet? A internet é pior do que a televisão. A internet é pior do que a televisão. Porque a cada cinco vídeos que você assiste, vem uma propaganda. E é pior, porque ela não é uma propaganda aleatória. É uma propaganda que serve pra você. É uma propaganda assustadoramente direcionada. E se você não dominar sobre isso, você vai rodar. Porque você vai viver comprando. Por que que o industriário e os grandes empresários não deixam você morar dentro da empresa deles? Porque você precisa gastar o dinheiro, porque eles também são donos dessas cadeias. Quem construiu as grandes cidades do mundo não foram os governantes. Foram os empresários, os industriários. Esse modelo estabeleceu o que no seu cérebro? Consumo. Mas agora eu quero te falar. Se você não domina na horta da sua casa, você acha que vai dominar em que? Na produção, na cadeia de produção. Eu tô te ensinando um negócio pra quê? Responde pra mim agora, vamos lá. Vou pegar os colos. Tem que dominar no simples pra governar no complexo. Quem não domina no simples... Eu vi vocês lá sofrendo pegando aquelas pedras. Na hora que a gente mostrava o VT, as pessoas vão sofrer junto com vocês. Toda vez que eu vejo uma atividade, que eu vejo alguém fazendo força, eu fico com raiva. Toda vez. Eu quero sempre usar toda a energia que eu tenho e produzir o melhor resultado e dando o maior retorno. Quando eu vi o padre tacando pedra pra cima e pedra voltando a cabeça. Quando eu vi sua cabeça cortando de mim, eu falei, o que esses caras tão fazendo? Eu ia pegar aquele caminhão, encostar numa berma, eu ia catar pedra de dois em dois e ia fazendo assim. Eu não ia só cortar pra vocês. Eu fico caçando o jeito de produzir mais rápido, dar menos esforço e dar mais resultado. Como? Tem que entender o jogo. Qual o jogo primeiro? Não é o que estabeleceram, é o que tá configurado aqui dentro. Todo mundo, hein? Vamos desintoxicar. Fala assim comigo. Eu não sou trabalhador. Eu sou homem ou mulher de negócio. Eu sou produtor. Consumo sim. Não mais que 5%. Eu produzo. Eu transbordo. Nessa geração. Você tem que destravar. Isso é a primeira coisa. Para de gastar seus melhores momentos pra descansar, entre aspas. O descansar é compre mais. Você trabalha o dia inteiro, aí você vê uma propaganda da L'Oreal falando o quê? Seu cabelo é uma bosta. Usa aí o L'Oreal 44. Vai ficar melhor. Você acaba de comprar uma Hilux, faz lá de 36 prestações. Na prestação 21, os caras trocam a faixa, a frente da caminhonete. Você sabe por que que acontece isso? Anota o nome aí. Obsolescência. Tem dois tipos. Vocês vão entender o jogo agora, vocês vão cair pra trás. Tem obsolescência programada e obsolescência por design. No último La Casa Digital, eu comprei uns HD aqui pra gravar uns vídeos. E esse HD, eu lembro, na hora que falava pra mim, esse HD custa 10 mil reais. Eu falei, nossa! Mas compra só uma vez na vida? É. Aí eu comprei o HD e ficou guardado do La Casa Digital 1 pro 2. Quando foi plugar nas câmeras novas aqui, que são câmeras mais potentes que a do ano passado. Aí falaram, esse HD é lento, vai ter que comprar outro. Como que chama isso? Obsolescência programada. Tudo na tecnologia tem uma obsolescência programada pra ser substituído o mais rápido possível. Aí pra que que servem meus HD de 10 mil? Pra nada. Preciso de velocidade. A câmera nova faz o HD ficar lento. Olha que coisa. Eu não consigo baixar os arquivos rápidos. Leva seis horas. Aí lá vai eu comprar de novo outro HD, que agora combina com essas câmeras. Aí no La Casa Digital 3, eu vou... Primeira pergunta, eu vou fazer o quê? E os HD? As câmeras novas agora, do La Casa Digital 3, não funciona com essas. O que que eu faço com esses HD, gente? Eu sei. Esse é o programado. Por que que ninguém... Alguém tem iPhone 4 funcionando? Alguém de casa aí, tá assistindo? Quem aí de casa tá assistindo, tem um iPhone 4 funcionando? Você acha que alguém tem? Por que que não funciona? Porque já não atualiza o sistema. Programado para não funcionar. Não atualiza o sistema mais. O que que eles fazem? Na computação, no hardware, na máquina, uma hora o processador é no formato de L. Aí a placa mãe troca. Aí o processador em L não encaixa, porque agora é no formato de T. Não encaixa. Aí você fala, o que que aconteceu? Obsolescência programada. E a pur design? Chegou um dia que eles falaram assim, vamos fazer um monitor de LCD. O que que aconteceu com o tubo de imagem lá? Aquele monitor que tinha um tubo. Vou te fazer uma pergunta. Quem é que tem coragem de ir no médico? Médico renomado. E você chega na recepção. A recepcionista tá com um tubo desse tamanho assim. Você acredita nesse povo? Fala a verdade. Você tem coragem? Não. Você tem coragem de chegar no nutricionista que pesa 200 quilos? Não. Fala, não, vou fazer você mudar de vida. Você olha pra ele. Você fala, você tem alguma coisa com o cara? Não, é o mundo inteiro que tem. Não, é eu. Eu tô de boa. Eu sento lá e ouço ele de boa. Só que um cara, um amigo meu, lá de Goiânia, que é bem forte, né? Pra não falar outra coisa. Ele chora direto. Porque vários clientes entram em choque na hora que vê eles, sai correndo. Como que você vai me atender, nutricionista? Você nem sabe o que você tá falando. Você não vive. Autoridade. É o seguinte, por que que você não confia no consultório de um médico que tem um tubo de imagem antigo? Obsolescência por design. O que que é obsolescência por design? O design precisa sempre mudar pra mostrar que você tá atrasado. Sacou? Por que que a Toyota começou a governar, não é agora, porque é a Tesla que tá mandando essa bagaça agora, mas a Toyota ficou assistindo um governo da GM. A GM ficou por 70 anos liderando o mercado mundial. Aí a Toyota precisou de um americano pra ensinar ela a obsolescência programada e por design. Qual que era as duas coisas que a Toyota tinha? A Toyota tinha carros que não ficavam velhos e carros que não quebravam. Você tem noção, as Land Rovers da Segunda Guerra Mundial, na década de 40, 73% dos carros das Land Rovers de 1940 rodam até hoje. As Land Rovers de 15 anos atrás, 80% delas não rodam mais. Por que? Obsolescência programada. O que que eles fizeram? Eles fizeram uma coisa muito louca. A Toyota não quebrava. Eles começaram a forjar pras peças ficarem mais frágeis pra quebrar e começar a aumentar o faturamento em venda de peças. Os carros que ficavam com a mesma frente por 10 anos, hoje não fica nem 16 meses com a mesma frente. Eu preciso trocar a frente pra dar qual sensação em você? De atraso. Seu carro é velho. O Jimmy colocando a lenha aqui, ele foi proativo. Se fosse somar um ponto pra ele na gestão, no mundo dos negócios, ninguém pediu isso pra ele. Anota aqui o que é proatividade no mundo dos negócios. Fazer o que ninguém te pediu. Ativo é alguém que tá pronto, proativo é alguém que antevê e reativo é alguém que é pedido. Eu nunca vi uma pessoa que é proativa, não prosperar em qualquer coisa que ela põe a mão. Toda a minha vida no mundo dos negócios, todos os proativos, eles prosperaram de forma absurda. Tá um ponto pro Jimmy. Esse negócio de a fogueira tá baixando. Ah, mas ninguém pediu. Quando eu cheguei aqui já tava assim. Sabe essas conversas? Conversa é só de gente mediana pra baixo. A gente mediu que pra baixo. Voltando pro mundo dos negócios. Primeira coisa. Abordo. Segundo. Sondo. O que é sondagem? Pergunta. Qual que é a pergunta mais poderosa que existe? A primeira que sai de sua boca. Pablo, tem vários tipos de pergunta. Por que? Como? Qual? Onde? Eu começaria pelo como. A pergunta mais poderosa que eu conheço é a primeira. A segunda mais poderosa é como. Por que que eu faria como? O como é a forma. Qual que é a pergunta mais feita no mundo? Como? Alguma coisa. Como fazer isso? Como fazer aquilo? Quando o mecanismo de busca mais poderoso da Terra recebe a pergunta como fazer isso, o mecanismo é um algoritmo que procura quem faz aquilo de melhor forma. Ou pelo menos que patrocina na plataforma do Google. Quando você escreve como fazer tal coisa, o Google já conecta você no quem? Não na forma vazia. A forma tá com alguém. O Google fala. Pera aí. Quem que é o melhor na plataforma? Tem um negócio chamado de CEO atômico. Que é um ranqueamento no Google. Quanto mais pessoas clicam, quanto mais tempo as pessoas ficam. Se também patrocinar, vai ficar bem ranqueado. Se aquela página fica ranqueada, o Google não quer caçar a forma da pessoa, quer entregar você por quem? Quando você faz a pergunta mais perguntada da Terra, é como fazer algo, a plataforma do Google vai levar você pra onde? Pra um quem? Você pergunta pra Alexa, da Amazon. Alexa, como que é fazer tal coisa? Ela fala. Segundo fulano de tal, ela não fala a resposta. Ela começa com quem? O quem é o dono da resposta. Quando você quer destravar, você pergunta pro Google, como destravar meu cérebro? Segundo o Pablo Marçal, você vai destravar seu cérebro, não sei o que, não sei o que. Como ganhar dinheiro na internet? Segundo o Pablo Marçal, você vai fazer isso aqui. Ô Google, como curtir a vida adoidada? Segundo o Pablo Marçal, é você ficar livre e fazer tudo o que você quiser. Como encontrar Deus? Aí você vai falar assim, segundo Jesus, você tem que acessar o sangue. Aí o quem te conecta. Quando, você não sabe o quando, volta de novo aonde? No como. Pablo, eu não sei o porquê. Pergunta o como. O como te leva pro quem? O quem te fala. Quando vai acontecer? Quando vai ser na sua vida? Quando vai ser na vida do outro? Presta bem atenção. Tudo é questão de mentalidade. Se você não tiver essa configuração, você não vai ter resultado. É isso aí. Obrigado.